E acontece nesta quinta-feira em Varginha mais uma edição do evento Reload, uma iniciativa do SEBRAE para disseminar as boas práticas do marketing digital. Durante sete horas de programação, os palestrantes convidados abordam os temas mais importantes da atualidade, como as melhores técnicas de criação, produção e distribuição de conteúdos em mídias digitais. Quem tem as informações e foi lá checar é a Viviane Silva. Está chegando aqui na cidade o Reload na Estrada, é o maior evento de marketing digital do SEBRAE Minas. Ele é itinerante, ele acontece primeiro em Belo Horizonte e depois ele vai literalmente para a estrada. Ele acontece em várias cidades do interior de Minas e Varginha foi agraciada com esse grande evento, que na verdade são vários profissionais do mercado que vêm até aqui, pessoas de renome nacional, para poder compartilhar conhecimentos e também fazer com que os empresários troquem experiências entre si. Nós teremos, por exemplo, a Teca Falcão, que foi uma das gestoras responsáveis pelas redes sociais da Juliette durante o case BBB. Então ela vai contar um painel aqui dos 3 mil aos 30 milhões de seguidores. Nós teremos aqui o Rafael Kizo, que é da M-Labs, ele vai trazer estratégias e ferramentas de marketing digital para serem aplicadas dentro dos negócios. Nós teremos o Diego Moreno, que vem do TikTok Brasil, para poder mostrar para o empresário que TikTok não é só dancinha, dá para gerar negócio, dá para vender o seu produto também pelo TikTok e muito mais. Oficinas de mobigrafia, que é como você tirar fotos usando o seu celular para bombar as redes sociais. E também oficinas de social vídeo, que é como você fazer vídeos de impacto para as suas redes sociais. Esse tipo de evento, ele deixa um reflexo muito grande para o nosso comércio, para o empresário, porque o consumidor, ele mudou a sua forma de consumir, de se relacionar. Então o empresário, ele precisa cada vez mais estar atento em como está presente nas mídias digitais, e esse bom posicionamento dele reflete em números, em resultados. Então esse evento, ele traz um benefício para o empresário, para o próprio consumidor, e consequentemente traz muita riqueza para o nosso território. O marketing digital hoje, ele é uma necessidade, não dá mais para a gente deixar de lado. Então esse tipo de evento, ele vem para sensibilizar e trazer muito conhecimento sobre o marketing digital e como que o empresário pode surfar essa onda. Principalmente nesse pós-pandemia, onde a gente teve uma mudança muito brusca no comportamento do consumidor, no tipo de fazer negócio, estar presente no digital e de maneira estratégica é super fundamental para ter sucesso nos negócios. Nosso muito obrigado, Viviane, que esteve lá antes de começar esse evento, que teve início às duas da tarde e continua até às nove da noite, a rua Joaquim de Oliveira Tatim, no bairro Jardim Ribeiro. Além de Varginha, sete cidades mineiras já sediaram o Reload, e entre outros três municípios, ainda vão abrigar novas edições.